O Manichet lançou um novo recurso que permite você agora comparar datas, campos do tipo data, entre si. Isso aí permite, então, agora que você consiga fazer ofertas por tempo limitado para cada pessoa. E eu vou mostrar como que você faz isso, eu vou mostrar isso agora. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosinaldo Dourado, eu sou fundador da Dream Builder Lab. Eu sou mestre em computação, especialista em marketing digital. E se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Se você quer saber sobre as inovações do marketing digital, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá. O assunto de hoje é bem bacana. Olha só, o Manichet lançou um recurso que permite agora você comparar um campo que é do tipo data com outro campo que é do tipo data. Isso permite, por exemplo, você... Você deve estar pensando, né? Pô, vou fazer o que com isso? Pois é, isso permite que você faça, por exemplo, o seguinte. Criar ofertas por tempo limitado para cada pessoa, de acordo com a data e hora que aquela pessoa específica viu a sua mensagem daquela oferta. Então, a gente vai mostrar isso para você agora, que vai entrar aqui no computador da Dream Builder Lab e vai mostrar isso como que é feito lá no Manichet. Acompanha aí. Então, em primeiro lugar, a gente vai aqui em Custom Fields, dentro de Settings, que eu vou mostrar para vocês que eu criei dois campos customizados. Um é um Custom Field mesmo, ele é individual. Está vendo aqui? Para cada pessoa vai ter a data que ela clicou na oferta. É só para testar mesmo. Então, vai guardar isso. O outro é um Bot Field, ou seja, é um campo global, que vai guardar uma data e hora limite para uso da oferta. Esse aí, eu botei a data fixa, 25 de outubro de 2018, 18 horas. Ou seja, é fixa, é global. Ela vale para todo mundo. Já o outro campo que eu mostrei antes, não. É a data que a pessoa clicou na oferta. Esse é individual. E esse, não. É 25 de outubro de 2018. Vamos mostrar, então, em Broadcast, que você pode clicar ali no canto superior direito, em New Broadcast, para criar um Broadcast, que são mensagens que você vai enviar para os seus assinantes. Eu já criei um teste aqui, que é claro que eu não vou enviar, apenas para mostrar para vocês. Ele tem três passos simples. O primeiro é uma mensagem inicial. Passos inicial. Olá, fulana, Black Friday está aqui. Se você quiser saber o que preparamos para você, toque nesse botão aí. O sim, quero saber. Então, se a pessoa clicar nesse botão, sim, quero saber, que está aqui embaixo, ocorre o quê? Ocorre uma ação. Porque eu quero guardar exatamente a data. E essa é a ação aqui, essa da direita. Eu quero guardar naquele campo customizado, que é individual, a data que a pessoa clicou na oferta, que é a Date Time of the Action. Ou seja, esse Date Time of the Action é a data e a hora da ação. Quando a pessoa clicou no botão. Então, eu vou guardar naquele campo. Para cada pessoa, vai ter uma data e hora diferente, porque as pessoas abrem em diferentes momentos. E aqui à direita tem o Start and Other Flow, que é justamente que vai chamar o quê? Quando a pessoa clicar nesse botão, vai chamar um fluxo, que vai testar essa data que foi guardada no campo customizado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês os fluxos. Primeiro, a gente vai usar um fluxo que eu chamei de teste de oferta geral. Isso aí não é ainda novidade, certo? Isso aqui é o que já dá para você fazer antes. aonde você usa um bot field, que é aquele que eu mostrei lá. Então, está vendo? Tem uma condição que testa. Ali, publicado. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Se essa data e hora limite, que é aquela que eu botei lá 25 de outubro de 2018, 18 horas, for depois que a data que a pessoa clicou na oferta, ou seja, logo é o oposto. A data ali é antes do que aquele limite. Se isso for verdade, então está dentro do prazo. Porque a pessoa está antes. Então, está beleza. A data limite está depois que a data que a pessoa clicou no botão. Então, tem duas opções. Sim ou não? Se sim, aí você mostra o texto da oferta ou o link do seu site. Você coloca aí a oferta que você quiser. Certo? Eu só botei aqui, que aqui seria o momento de dar a sua oferta. E o que acontece? Se for não, e aí você dá uma mensagem. O prazo da oferta encerrou. Ele é testado, e ali você mostra o prazo da oferta encerrou. E aí, ocorre o quê? Ela não recebe a oferta. Então, agora a gente vai aqui no Broadcast para justamente entrar nele e colocar aquele fluxo. Na hora que eu publico, ele reclama que falta escolher o fluxo. Então, eu clico aqui, em Click to Select a Flow. Vou lá na minha pasta e procuro aqui, ó. Teste da oferta geral. Que é aquele fluxo que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Seleciono. E agora eu posso dar preview. Dei preview, vai aparecer onde? No celular. Certo? Lá no Messenger. Deixa eu mostrar então a minha tela do meu celular para vocês. A mensagem chegou. Olá, Rosnaldo. Blá, blá, blá. Black Friday está aqui. Cliquei no botão sim. Quero saber. Como, né, hoje é dia 26? Está depois? Não antes, né? Então, deu aquela mensagem ali. Certo? Ou seja, não ganhei a oferta. Agora sim. Agora sim. Eu vou mostrar um outro fluxo, que é um teste de oferta individual. Vou editar o fluxo para vocês poderem ver. Aqui tem duas opções também. Sim ou não. Sim, aí beleza. Mostra a oferta. Se não, diz que a oferta acabou. A diferença está no teste. Agora o teste não é com aquela variável global. O teste vai ser para cada pessoa. Eu vou testar qual foi a data que ela clicou na oferta. Está dentro de um limite que eu vou fazer. Certo? Que pode ser, sei lá, um dia, dois dias. O tempo que eu quiser. Então, está vendo? Ele vai testar a data que a pessoa clicou na oferta. Não aquela data limite, mas... É a data que a pessoa clicou na oferta. Se for antes que a própria data que a pessoa clicou na oferta, com um offset, com um deslocamento, com um acréscimo, certo? De três dias, no caso, que vocês estão vendo aí. Então, beleza. Então, essa é a opção. Essa é a novidade. Eu posso comparar com um offset, com um deslocamento, que no caso é de três dias. Certo? Podia ser o tempo que você quisesse. Podia ser menos dias, podia ser horas, minutos. Certo? Então, essa é a grande diferença. Então, agora, o que a gente vai fazer? Testar o broadcast de novo. Certo? Só que não com fluxo geral, ok? Da oferta geral. E sim com a oferta individual. Então, eu tiro ele, escolho outro. Busco ali. Cadê? Está aqui. Teste a oferta individual. E seleciono o fluxo. E agora eu vou fazer o quê? Dar o preview. Lembrando que vai fazer o quê? Mandar a mensagem, guardar a data na variável para cada pessoa, naquela variável individual, naquele campo customizado individual. E chamar o fluxo da oferta individual que vai testar. Se a data está dentro do prazo de três dias. Então, vamos testar? Pronto. Cliquei em preview. Agora sim. Então, vamos abrir lá no celular de novo o messenger. Está aqui o celular. A mensagem vai chegar. Cadê a mensagem? Chegando. Chegou. Então, agora a mesma coisa. A mesma mensagem. Cliquei em sim, quero saber e vamos ver. Pronto. Agora sim. Mostra o texto da oferta ou o link do site com a oferta. Certo? Então, é isso. Essa que é a grande novidade. Agora que você já sabe como fazer para usar essa comparação de data e hora entre dois campos, comenta aqui embaixo como você vai usar esse recurso. Quais outras ideias que você tem aí na sua cabeça para usar esse recurso de comparação de data e hora no minichet. E obrigado por você assistir a mais um vídeo da Dream Builder Lab. Ah, e não esquece. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou dele. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.